Toda linda, sorriso de quem tá feliz Ela é show, eu tô pedindo bis Ela é princesa, malícia quando passa por mim Resumindo aí a saga e toda a trajetória pelos quais esses cinco meninos passaram até chegar aqui hoje, o que realmente faz com que eles sejam vencedores porque a luta foi muito difícil, já que eles estavam competindo com outros 34 mil garotos de todo o país. E aí tá um pequeno resumo que a gente vai ver agora de como eles conseguiram chegar até aqui. Eu tô bonito na vida, só com você, você e mais ninguém Vem, você me faz bem Ter pedido a nós que escolhêssemos um nome pra banda, a gente cada um começou a dar várias ideias E uma das últimas a surgir foi Brothers, uma coisa meio americana que a gente não achou muito legal Assim, na verdade, quando o Felipe falou Ah, vamos pô, Brothers, vamos pô, Brothers, não tem nada a ver, velho, pô, americano, tá caindo E aí pensamos na abreviação, com S, com ponto, sei lá, pensamos e lembramos do Mario Bros, aquele jogo E aí a gente tá mexendo, botando a fórmula e mudando, até colocar o Z, botar o DR, é uma grande viagem Daí surgiu o Bros, na verdade, todo mundo brincou, o Mario Bros, o Saldo Kim Daí, como eu gosto, assim, eu gosto, assim, tem um trio de rock, eu gosto de Pink Floyd, assim, que é uma coisa mágica, assim, que tem a ver com mágico de Oz Daí eu lembrei, assim, que dava pra trocar o S por um Z Daí a gente colocou uma fórmula no meio, acabou ficando o BR, daí OZ, ficou uma coisa Oz, BR, Oz, uma coisa mágica misturada, BR de Brasil, logicamente E o Oz, que é uma coisa mágica, daí acabou gostando, ficou forte, ficou legal Não ficou nada americano, ficou uma coisa nossa, tem a ver com a gente É como fica, é a realização de um grande sonho, né, de qualquer pessoa que começa a buscar seu reconhecimento naquilo que faz Um clipe, mas chegar até a locação e ver figurantes, uma área enorme, assim, sabe, o pessoal que ia trabalhar no nosso clipe Foi muito emocionante pra gente, sabe, é a realização de um grande sonho Só por você, eu tô de bem com a vida